Vamos conversar com o Guilherme Augusto Fernandes, ele que é biólogo e está trazendo para cá, vai falar a respeito de um curso de design em permacultura. Guilherme, eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco de você, e a respeito desse curso que vai acontecer, eu acho que primeiro nós temos que saber o que é a permacultura e depois sobre o curso, qual é o público-alvo, enfim, fique à vontade, Guilherme. Olá Márcio, olá pessoal, eu sou o Guilherme, sou professor da rede básica de ensino de Botucatu, da Prefeitura de Botucatu, formado em Biologia e faço parte do grupo Curar, estou aqui com a camiseta até, é um grupo de permacultura e a permacultura nada mais é, o nome vem dessa ideia de cultura da permanência, daí o nome, né, ela vem de dois idealizadores australianos, que é o Bill Mollison e o David Holmgren, mas a gente pode pensar nela como algo muito anterior a eles, né, que vem dessa ideia de permanecer no espaço, cuidando do espaço, né, elas se fundamentam em princípios éticos, que é o cuidado da terra, cuidado com as pessoas e a partilha dos excedentes, né, a partilha justa do que é produzido. Então, eles, esses dois idealizadores, né, eles observaram muitos povos aborígenes da Austrália, que são povos originários de lá, né, que viveram por muito tempo naquele espaço, né, de forma sustentável. Então, é um curso voltado pra essa convivência com o espaço, né, com a sustentabilidade, onde a gente aborda conteúdos de produção de alimentos, manejo da água, cuidado com o solo, né, gestão de resíduos, é, relações interpessoais também, que é muito importante, né, porque a coisa também tem que ser sustentável do ponto de vista social, né, e esse curso, ele tem duração aí de nove dias, é, e a gente tá aberto pra todas as pessoas que tenham interesse em, é, conviver de uma forma mais sustentável, né, que esteja aí com o planejamento de, é, construir alguma coisa nova em um novo lugar, ou que esteja pensando em produzir no próprio espaço que tem algum alimento, né, e tenha alguma vontade de pensar essas questões de sustentabilidade. Ah, que legal, Guilherme, muito interessante mesmo, hein, pra gente encerrar, eu gostaria que você deixasse como as pessoas devem entrar em contato, como devem se inscrever, enfim, e agradecendo a sua presença aqui no programa Encontro Marcado, viu? Olha, Márcio, quem tiver interesse no curso, pode acessar o nosso site, grupoconaren.com.br, pra fazer as inscrições, elas vão até o dia 20 de junho, e o curso vai acontecer do dia 16 ao dia 24 de julho. É, também podem seguir nossas redes, coraren.permacultura no Instagram, e Grupo Curaren de Permacultura, a nossa página do Facebook. É, agradecemos aí a oportunidade, e um abraço pra todo mundo. E a oportunidade, e um abraço pra todo mundo. E a oportunidade, e um abraço pra todo mundo. E a oportunidade, e um abraço pra todo mundo. E a oportunidade, e um abraço pra todo mundo. Obrigado.